MÚSICA Corre João, apanha o seu violão Enfrenta essa multidão Não deixa ninguém morrer pagão Deus do céu, o mundo é um carro a céu E não te vou separar Se a vida não para de rodar No meio da poeira deste século sem vão Ficou pelos caminhos a figura de João E a sua voz ressoa nas imensas catedrais Seu povo ainda espera as profecias imortais Corre João, apanha o seu violão Enfrenta essa multidão Não deixa ninguém morrer pagão Deus do céu, o mundo é um carro a céu E não te vou separar Se a vida não para de rodar Me diga qual o rio onde anda agora o pescador Que um dia por você foi batizado de senhor Eu tenho mil pecados que não são originais Amargas e ilusões que não se apagam nunca mais Corre João, apanha o seu violão Enfrenta essa multidão Não deixa ninguém morrer pagão Deus do céu, o mundo é um carro a céu E não te vou separar Se a vida não para de rodar João, certo dia foi jogado na prisão Prendeu-se a liberdade Mas o pensamento não Retorna meu amigo Vem mostrar aos fariseus Na ponta do chicote Na ponta do chicote A mão pesada do seu Deus Corre João, apanha o seu violão Enfrenta essa multidão Não deixa ninguém morrer pagão Deus do céu, o mundo é um carro a céu E não te vou separar Se a vida não para de rodar Corre João, apanha o seu violão Enfrenta essa multidão Não deixa ninguém morrer pagão Deus do céu, o mundo é um carro a céu E não te vou separar E não te vou separar